Olha só, gente, pra você que acompanha aqui o programa do Tanilo, você acompanhou ali no início da semana que houve ali uma blitz. Foi realizada a blitz da Receita Federal pra fazer ali o recolhimento ali do IPVA atrasado. Todos os detalhes pra você a partir de agora na tela do programa do Tanilo. A Receita Estadual do Paraná, através da 6ª Delegacia Regional de Jacarezinho, realizou na manhã da última quarta-feira, dia 27, na cidade de Santo Antônio da Platina, Operação de Fiscalização do IPVA, com o objetivo de recuperar a receita inadimplente desse tributo. A fiscalização contou com a participação da Polícia Militar. Do total foram fiscalizados 427 veículos e, constatando a inadimplência do IPVA apurada, ficou acima de 10%. Nesse caso, quando há constatação de irregularidade, o veículo é retido, até que o proprietário apresente documentação com a situação regularizada. A Receita informa ainda que intensificará nos próximos dias a fiscalização do IPVA nas cidades da região, em conjunto com a Polícia Militar.